Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje é uma radiosa manhã de domingo, eu estou aqui em casa, em Altos, Piauí, para mais uma vez conversar com vocês sobre temas da política nacional. E a política nacional está bastante agitada, principalmente por conta da proximidade das eleições, faltando aí pouco mais de 20 dias para a votação de 2 de outubro, e há quem diga que essa eleição terá um desdobramento em dois turnos. Eu, pessoalmente, acho que ela será decidida no primeiro turno, tanto aqui no Piauí, quanto em nível nacional, e também numa parte considerável dos estados brasileiros. Mas eu queria falar sobre violência política, infelizmente, porque realmente esse final de semana, a partir do dia 9 de setembro e até hoje, que é o dia 11 de setembro, eu, pela manhã, dei uma olhada em vários sites e alguns canais de notícias e me deparei com uma série de denúncias sobre violência política. Uma delas, que muito me chamou a atenção, foi protagonizada a denúncia pelo deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Ele conta que estava na porta de um estádio, numa das cidades do interior paranaense, panfletando, fazendo sua campanha política à reeleição para deputado federal, e do presidente Bolsonaro também para a reeleição à presidência da República, quando, de repente, o grupo familiar que o ajudava, inclusive ele próprio, foram cercados por uma verdadeira horda de elementos agressores, extremamente violentos, e que passaram a proferir xingamentos e, dali, muito rapidamente, passaram a agredir com socos e pontapés à família e ao próprio parlamentar. Ele colocou imagens no seu Twitter, nas suas redes sociais, e fez uma conclamação, uma pacificação dos ânimos. Não precisa que as pessoas cheguem a esse nível e a esse ponto. Ele também identifica os agressores como potenciais ou supostos apoiadores do candidato a presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque os próprios elementos, em suas falas, quando se dirigiram ao grupo, disseram-se lulistas, disseram-se seguidores de Lula. E essa é uma questão que tem marcado bastante essa campanha. Primeiro de tudo, a agressão, a violência incontida de determinados grupos políticos. Segundo, quando você denuncia, tem que apresentar provas, tem que apresentar, pelo menos, o indício de uma prova de que essa agressão tenha sido verdadeira. O deputado, no caso, tudo foi filmado e ele colocou nas suas redes sociais. Encaminhou, inclusive, o caso para a Polícia Federal, haja vista que se trata de um deputado federal. E eu quero mostrar para vocês essas imagens agora, na tela, assista. Meus amigos de Londrina, deputado Felipe Barros aqui. Hoje, dia 10 de setembro, estamos no Estádio do Café, no jogo do nosso querido Tubarão, Londrina Esporte Clube. E eu postei agora que nós fomos vítimas de uma covarde violência política. Eu vou contar para vocês o que aconteceu e colocar as imagens de tudo. Nós estávamos aqui, nesse sábado, depois de passarmos por mais de 15 cidades ao longo dessa semana, prestigiando agora o jogo do nosso glorioso Tubarão contra Chapecoense, no Estádio do Café, aqui em Londrina. Clima muito agradável, as famílias londrinenses chegando para assistir o jogo. Homens, mulheres, senhores e senhoras, junto com seus filhos, junto com seus netos. Nós ali fora do estádio, fazendo panfletagem, conversando com as pessoas, com os eleitores. O meu sobrinho, o Vitor, de 18 anos de idade, que tirou o dia hoje para vir nos ajudar, fazendo panfletagem no sinaleiro. Foi entregar um panfleto para um dos carros que parou no sinaleiro, quando simplesmente esse carro falou que era Lula, falou que não gostava do Felipe Barros, que não gostava do Bolsonaro e jogou os panfletos no chão. Tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte da democracia. Continuamos com o nosso trabalho, com a nossa conversa, enfim. Eis que essas mesmas pessoas que estavam no carro, chegaram como numa horda. Estavam em mais de 10 e simplesmente começaram a gritar que não gostavam do Bolsonaro, que não gostavam do Felipe, que nós éramos machistas, que nós agredíamos mulheres. Deram um soco na boca do meu sobrinho, Vitor, de 18 anos de idade. São covardes. Me chutaram pelas costas, chutaram outras pessoas da minha equipe. Eu caí no chão, consegui escapar a tempo. O meu tio, um senhor de quase 70 anos de idade, levou um soco na boca, também caiu. Uma violência política extrema, que infelizmente não sairá no Jornal Nacional, que a mídia não repercutirá. Petistas que se escondem atrás da nossa gloriosa camisa do leque do Londrina Esporte Clube. Nós não podemos continuar admitindo que esses criminosos se escondam atrás da camiseta gloriosa do nosso Londrina Esporte Clube, que estraguem o espetáculo das famílias londrinenses que estavam aqui se divertindo no estádio, acompanhando o jogo do nosso tubarão e que depois estão aqui, escondidos, no meio da torcida organizada. Simplesmente saíram correndo a hora que a polícia chegou. Não podemos continuar admitindo isso. Eles serão identificados. Eu tenho certeza disso. Estou saindo do estádio agora, indo para a Polícia Federal. O meu sobrinho já foi para o hospital. O meu tio já foi para o hospital. E infelizmente esse tipo de gente estraga um espetáculo tão bonito como é o jogo do nosso tubarão. Mas serão identificados e serão punidos. São criminosos que se escondem atrás da nossa camiseta do Londrina e que não podem continuar existindo. Um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe. Vou visitar agora meu sobrinho, meu tio e passar na delegacia. O Antagonista, que é um site de notícias hoje muito ligado à campanha do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva, se liga ao UOL, se liga à Folha de São Paulo, logicamente, então está ligado aos interesses do PT e de Lula. Como, aliás, toda esta velha mídia carcomida e apodrecida pela ação nefasta de um partido político que ao longo de 16 anos infelicitou completamente a nação brasileira e a empobreceu drasticamente. Mas é o seguinte, vamos começar pelo Ciro Gomes, que foi aliado de Lula e foi aliado da esquerda e é hoje da esquerda representada pelo PT, é hoje um pedetista, um neopedetista. Ele se filiou ao PDT recentemente para poder disputar as eleições presidenciais aqui no país de novo. É a enésima vez que ele disputa uma eleição presidencial. Diz o senhor Ciro Gomes que estava fazendo uma campanha política quando, de repente, teria sido agredido por elementos armados ligados à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Imagine você, quer dizer, apoiadores do presidente Bolsonaro ou eleitores do presidente Bolsonaro de repente são elevados à condição de membros da campanha do presidente Bolsonaro. E quando ele diz armados, ele coloca que as pessoas estavam portando armas. Só que a Polícia Federal afugentou o indivíduo que disse algumas palavras, claro, no calor, nos ânimos exaltados que nós vivenciamos agora, disse algumas palavras que não agradaram ao candidato. E aí ele passa a se vitimizar dizendo que o cidadão estava armado. Mas a Polícia Federal que o colocou no seu devido lugar disse, olha, saia daqui já que você não quer tomar parte no debate ou não quer concordar com tudo que o candidato diz. E ele saiu. E aí, na delegacia, também a Polícia Militar, que fez a apreensão e o autuou, também não identificou nenhuma arma junto com esse indivíduo. Então, quer dizer, fica a palavra do candidato Ciro contra a palavra da Autoridade Policial Federal que, inclusive, lhe dá segurança e a Autoridade Policial Militar que fez a autuação do indivíduo levando-o para a delegacia de polícia lá constatando que não tinha arma nenhuma. Não há vídeo, tá, pessoal? Só é a palavra do candidato. Ele coloca aí como se... Não, você tem que acreditar em mim. Eu sou agente público. Tenho fé pública. Parece brincadeira, né, esse momento que a gente está vivendo aqui. O outro episódio que eu queria me reportar aconteceu, ou teria acontecido em São Bernardo do Campo na campanha e outro elemento que é muito apegado a esse tipo de procedimento que é a vitimização. Que é o Guilherme Boulos do PSOL. Ele está fazendo uma campanha a deputado federal, segundo ele, para defenestrar da política o candidato Eduardo Bolsonaro que é o filho do presidente Jair Bolsonaro. Quer ter mais votos ou quer tirar a vaga do Eduardo Bolsonaro. Essa é a pretensão dele. Ele não está trabalhando para ser um representante do povo de São Paulo. Ele não está sendo candidato para defender ideias ou ideais junto à Câmara Federal, junto ao Congresso Nacional. Ele não está ali com o objetivo de representar o povo de São Paulo no Congresso Nacional. Ele está ali simplesmente para disputar com o filho do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e disputa a reeleição. Pois bem, esse senhor, Guilherme Boulos, do PSOL, ele denunciou nas redes sociais, não apresentou também nenhuma imagem, não apresentou nenhum vídeo que teria sido abordado agressivamente por um apoiador do presidente Bolsonaro. Veja bem, nós temos três categorias de eleitores. Nós temos o elemento que é o eleitor propriamente dito, aquele cidadão que vota, ele não participa da campanha, ele não tem nada a ver com a campanha. Temos o apoiador que é aquele que financia a campanha, que ajuda financeiramente, que se engaja em alguns dos comitês de campanha para distribuir panfletos ou para dirigir voluntariamente, logicamente, e temos também o membro da campanha que é aquele que participa das ações decisórias da campanha eleitoral. Ele disse que é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que o teria ameaçado e colocado a mão numa arma, como no cois da calça e ali segurado o cabo de uma arma. Ele conhece tanto o cabo de uma arma que pode identificar naquela exaltação de ânimo sem que o elemento a puxasse ou sem que ele a sacasse. Eu não sei se o Boulos está com o juízo no lugar, mas eu acho que quando você faz uma denúncia dessas, você tem que apresentar um vídeo, tem que apresentar uma foto, tem que apresentar um indício. E outra coisa, testemunha do pessoal e do PT não vale, porque esse pessoal tem um apego muito grande à mentira, então não vale esse povo como testemunha. Foi o que aconteceu. Ele não levou o caso, pelo menos até onde eu sei, para a delegacia de polícia, e se tiver levado, acho que deve ter feito exatamente como fez nas redes sociais. Não apresentou nada, nem vídeo, nem foto, nada, absolutamente. Somente a palavra dele é outro Ciro Gomes. Nesse caso, eu até observo o seguinte, que a esquerda, finalmente o PDT, o PSOL e o PT começam a unificar os seus discursos de suposta agressão. Outro dia, nós vimos um deputado federal ligado à campanha do ex-presidente Lula, indo para a frente do Palácio do Planalto e ali tentando adentrar de qualquer jeito as dependências do Planalto e quando os seguranças o interceptaram, ele ficou gritando na frente de uma câmera de vídeo que estava sendo agredido, que estava... Ninguém estava vendo essa agressão, só ele. É o mesmo deputado federal que posteriormente, parece que dois ou três dias depois, difundiu uma fake news em nível nacional. Aliás, ele já é campeão nacional de fake news, ligado à campanha do PT, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria derrubado o projeto, aquele projeto do piso da enfermagem, quando na verdade foi o próprio presidente Jair Bolsonaro que o mandou para o Congresso e que o sancionou. O projeto foi derrubado, na verdade, a lei votada e aprovada pelo Congresso Nacional foi derrubada, na verdade, por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Sempre ele, não é? Bem, a esquerda une o seu discurso, não apresenta provas do que diz e eu, sinceramente, eu não acredito numa palavra do que diz o senhor Ciro Gomes, principalmente por conta daquela sua participação no debate da BANT. Pode ter quem tenha gostado e eu também não sou contra a sua opinião, claro que respeito a sua opinião, estou dizendo aqui o que é que eu penso sobre ele, quando ele diz que quer unificar o Brasil, que quer uma mensagem de paz e amor, quem não conhece o Ciro, que o compre, não é? É um elemento que toda a sua trajetória política foi feita em cima da violência, foi feita em cima da truculência, da agressão, do xingamento, eu inclusive fiz um vídeo, vou deixar para você aqui no card, onde falo sobre isso, como é que uma pessoa se apresenta como defensor da paz e do amor e quer unificar o Brasil pelo coração, se ele próprio é um elemento truculento, ele próprio é um elemento extremamente agressivo e que nas suas campanhas anteriores, todas elas, inclusive nessa, ele também tem se envolvido em várias agressões contra adversários, principalmente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, simples eleitores, às vezes, pessoas do povo que o questionam em público e ele passa a agredir essas pessoas, como é que um indivíduo que se apresenta como uma pessoa do consenso, uma pessoa da união é flagrado em diversas situações com agressividade extrema e depois tem a desfaçatez, para não dizer algo mais grave de se apresentar como um pacificador. Então, por que eu vou acreditar num cidadão desse? Por que eu vou acreditar na palavra, ele tem que mostrar imagens, como fez o deputado Felipe Barros e como tem feito outras pessoas. E outra coisa, essa história de fulano é apoiador, fulano é membro da campanha, isso também tem que ser pesado e medido dentro das suas devidas proporções e responsabilidades, porque hoje é muito grave tudo o que se diz contra os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu a Rede Globo de Televisão que foi que fez, a Rede Globo de Televisão um papel ridículo alegando que o 7 de setembro foi uma coisa monstruosa, foi uma coisa de agressão, foi uma coisa de utilização de um ato cívico para a campanha eleitoral do presidente, quando a gente viu nas ruas pessoas do povo, pessoas simples, mulheres, avós e avôs com seus netos, pais e mães com seus filhos, pessoas dos mais diversos extratos sociais, pessoas humildes, carregando a bandeira do Brasil, quer dizer, isso indigna muita gente? Claro que indigna, isso porque são pessoas que afrontam a democracia brasileira, inclusive tem vídeo do ex-presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva pregando que não é apenas verde e amarelo que existe, tem que ter também o vermelho, vermelho que é a bandeira do PT. Bom pessoal, então é isso o nosso vídeo, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se já é inscrito verifique a sua inscrição e não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? Grande abraço, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia e até o nosso próximo encontro. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.